Saudações, pessoal! Beleza? Aqui é do Estudo a Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química orgânica. Bom, vamos lá! Escreva as fórmulas estruturais dos alquinos e dienos de cadeia reta de fórmula molecular C5H8 e dê seus nomes. Bom, esse aqui não é um exercício muito difícil, mas ele é um pouquinho demorado, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que são os alquinos e os dienos, né? Os alquinos, pessoal, é a mesma coisa que a gente está falando dos alcinos, tá? Alcinos. Tá, e o que são alcinos, professor? Alcinos são compostos onde a gente tem uma tripla ligação entre átomos de carbonos. Apenas uma tripla ligação, tá bom? Não pode ter duas, três, quatro triplas ligações, não. Alquinos tem uma tripla. Dienos é quando a gente tem compostos que têm duas duplas ligações. Então, ó, tem uma dupla ligação ligada com carbono e, sei lá, um outro carbono aqui com outra dupla ligação. A dupla também poderia estar aqui, ó, não tem problema nenhum dela estar aí no meio. Então, assim, tendo duas duplas ligações, você tem um dieno, beleza? Então, vamos lá! Bom, se a gente tem cinco carbonos, a gente pode distribuir eles da forma que a gente quiser, né? Desde que seja uma cadeia reta, ele quer dizer que é uma cadeia não ramificada, né? Então, vamos colocar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco átomos de carbono. Aí, eu vou fazer primeiro para os alcinos, tá? Os alquinos. Vou colocar aqui, ó, uma tripla ligação aqui. Esse carbono aqui só vai poder fazer mais uma ligação simples. Esse outro carbono não pode fazer nenhuma ligação com o hidrogênio, porque ele já fez suas quatro ligações. Esses outros dois carbonos agora vão se ligar a dois hidrogênios. Ah, eu acho que fica bem mais fácil, bem mais rápido. A gente vai colocar os hidrogênios aqui de uma forma mais condensada, tá? H2, H2 e aqui um H3. Então, ficou aqui, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito hidrogênios, beleza? Com oito hidrogênios, cinco carbonos, a gente satisfez a fórmula molecular, certinho, C5H8. A gente satisfez a regra, né, que diz... A regra não, o exercício que diz que a cadeia tem que ser reta. E a gente colocou aí os alquinos, né? A gente utilizou um alquino. Vamos para outro alquino que a gente possa montar agora. Depois que eu colocar os alquinos todos aí, eu coloco os nomes deles, tá bom? Então, vai aqui, ó, vai ser uma ligação, vou colocar já os cinco carbonos primeiro. Agora, ao invés da tripla ficar aqui bem no cantinho, eu vou colocar ela mais para cá, ó, vai ficar assim. Aí eu coloco H3 aqui, esse carbono e esse já fazem suas ligações, H2 aqui, e esse aqui um H3 aqui de novo. 3, 6, 7, 8, maravilha, fórmula molecular também montadinha aí, deu C5H8 também, tá, pelas minhas contas. Tá certinho, sempre vai dar certo. E, basicamente, acabou. São só esses dois alfinos ou alquinos que são possíveis. Ah, professor, por que você não pegou a tripla e jogou para cá? joguei, porque que agora você não pega a tripla e joga lá no outro canto porque vai dar na mesma, se eu colocasse a tripla aqui, daria na mesma dessa molécula aqui, só que eu girar essa molécula no ângulo de 180 graus, tá, se eu fizer isso vai ser a mesma molécula só que invertida, vocês estão entendendo ah, e se jogar lá pro último, aí vai ser a mesma coisa do que eu já tinha feito aqui em cima, ó tava lá no primeiro carbono 1 tá, então assim, essas são as únicas duas formas possíveis pros alquinos tá, já que a gente já montou os dois alquinos, vamos colocar aqui a nomenclatura deles, né bom, temos 5 carbonos então a gente coloca a nomenclatura PENT, né, 5 carbonos esse é o prefixo que a gente utiliza PENT, temos uma tripla ligação no carbono 1, então a gente coloca entre o carbono 1 e o carbono 3 né, então a gente coloca o número 1 que é o de menor numeração PENT 1, IN e terminação O de hidrocarboneto vamos de novo, ó PENT, porque nós temos 5 carbonos 1 é a localização da tripla ligação como é tripla ligação a gente utiliza esse anfixo aqui, que é o IN tá bom, então é uma tripla ligação e o O é o sufixo é a terminação que a gente usa pra hidrocarbonetos como a gente só tem átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa estrutura nós temos um hidrocarboneto, beleza? então basicamente foi assim que a gente montou o nome dessa estrutura a mesma coisa vai funcionar aqui, ó pra essa segunda estrutura PENT, só que agora o carbono que tem a tripla ligação é o carbono 2 porque está entre o carbono 2 e o carbono de número 3 como a gente localiza a tripla pelo carbono de menor numeração a gente fala que é o carbono de número 2 PENT 2, INO, né essa é a nossa é a nossa nomenclatura pra esta molécula aí, beleza? então as duas era só pra dar o nome tá, e dar os seus nomes maravilha vamos agora para cadeias de dienos no caso dos dienos nós vamos ter aqui também 5 carbonos então já vamos colocando eles aqui primeiro eu vou colocar com as duas duplas uma bem próxima da outra aqui no cantinho, ó uma dupla aqui e outra dupla aqui, tá? e aí vai ficar aqui H2 pra esse carbono esse carbono aqui não se liga nenhum hidrogênio já faz suas quatro ligações esse aqui precisa se ligar um hidrogênio dois hidrogênios aqui três hidrogênios aqui agora vamos para uma outra estrutura que a gente consiga montar aí com duas duplas ligações, né? como eu já coloquei as duas duplas bem próximas uma da outra ali na estrutura de cima agora eu vou afastar vou deixar uma aqui e jogar a outra lá pro canto lá no meio, na verdade, né? então beleza agora a outra estrutura que eu vou fazer já vamos colocar os hidrogênios senão eu esqueço hidrogênio aqui hidrogênio aqui aqui outro hidrogênio e aqui H2 de novo H3 aqui, né? então vai ficar 3, 4, 5, 6, 7, 8 beleza, tá certo então vamos para a outra estrutura eu sei que agora você pode ficar pensando pô, nem tá explicando mais só tá fazendo é porque agora vocês já manjaram um jeito que é pra fazer o negócio, né? então assim basicamente é só montar é um quebra-cabeça, né? já coloquei a dupla aqui e aqui, né? que foi ali em cima aí já coloquei a dupla mais afastada aqui agora eu vou jogar uma aqui e a outra lá no outro canto lá longe, né? então vai ficar agora H2 aqui no cantinho hidrogênio aqui aqui repete hidrogênio H2 aqui e um H2 aqui no meio porque esse carbono aqui só faz duas ligações por enquanto as outras duas são com hidrogênios 2, 4, 6, 7, 8 beleza agora o que mais dá pra gente fazer? mais nada, né? a gente já utilizou aí todas as possíveis o resto que vocês conseguirem fazer ah, e se eu colocar essa dupla aqui e essa dupla aqui dá uma boa olhada que o resto tudo que vocês conseguirem fazer vai ser repetição só que com a molécula invertida, tá? então é só você tentar dar um nome que você vai ver que você tá você tá só invertendo a estrutura, tá? toma muito cuidado aí pra não ficar invertendo são três estruturas possíveis bom, vamos supor que eu tenha esquecido uma estrutura tanto dessas aqui dos dienos eu acho que não não estão certas aí ou aqui dos alcinos alquinos se eu tiver esquecido deixa a estrutura nos comentários coloca o nome dessa estrutura e fala ó, professor você esqueceu aqui essa daqui beleza? mas não vai falar ah, esqueceu de pôr tal isso, aquilo e não falar por exemplo assim se você quiser coloca a estrutura põe o nome da estrutura aí, beleza ou você fala né, no minuto tal no tempo tal você errou eu não gosto quando a pessoa fala não é que não gosto mas assim quando você fala assim ah, errou você falou isso aí eu tenho que ver o vídeo inteiro pra ver se eu falei mesmo é complicado olha lá vamos botar o nome aqui pra essas estruturas né ó, primeiro numeração dos carbonos aqui ó 1, 2, 3, 4 e 5 tá vou numerar outra estrutura aqui ó 1, 2, 3, 4 e 5 essa última estrutura de baixo você tanto faz numerada da esquerda pra direita ou direita pra esquerda mas já que eu tô numerando todos daqui eu vou continuar aqui 1, 2, 3, 4 e 5 tá bom? então a gente vai colocar agora o nome dessas estruturas olha só são 5 carbonos então a gente escreve a palavra pente agora nós temos duas duplas não é? uma que tá no carbono 1 entre o 1 e o 2 e a outra que está entre o 2 e o 3 então ó como uma está entre o 1 e o 2 eu localizo no carbono 1 que é o de menor numeração como a outra está entre o 2 e o 3 eu localizo no carbono 2 que é de menor numeração então vai ficar pente 1,2 quando eu coloco 1,2 eu tô querendo dizer que existem duas coisas que eu tô localizando uma que está no 1 e a outra que está no 2 tá? e aí eu vou falar o que eu tô localizando são duas duplas não é? se fosse uma dupla a gente colocaria em como são duas ligações do tipo dupla a gente coloca de em tá bom? então vai ser de em afinal é um de eno e a terminação de hidrocarboneto que é a letra O então basicamente aqui a gente colocou pente porque temos 5 carbonos a gente colocou aqui 1,2 que é a localização dessas duas duplas ligações tá? então esse de em e esse O que tá aqui no final ele é pra dizer que nós temos um hidrocarboneto é uma molécula que só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio tá bom? vamos lá pra próxima estrutura é um pente também todas vão ser né todas tem 5 carbonos agora localização a primeira dupla tá lá no carbono 1 e a segunda dupla tá lá no carbono 3 então fica pente 1,3 de eno agora a última estrutura pente 1,4 de eno beleza? no carbono 4 no carbono 1 né? então esse é o nome de todas essas estruturas nós montamos 5 estruturas com essa fórmula molecular considerando cadeias retas e só estruturas de dienos e de alquinos tá bom? e demos aí o nome de todas essas estruturas né? eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula caso tenham gostado deixe um like nesse vídeo deixe o seu gostei compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam aprender um pouquinho aqui com a gente e também para ajudar no crescimento do canal Estuda Mais tá? se você não é inscrito aqui no nosso canal então inscreva-se é só clicar no botãozinho inscrever-se aqui embaixo se você quiser receber todas as nossas novas atualizações então depois de você clicar no botão inscrever-se você clica num sininho que aparece do lado desse botão e aí você receberá todos os vídeos do Estuda Mais assim que eles forem lançados aqui no YouTube beleza? forte abraço a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química daqui a pouquinho e aí e aí e aí